Olha, chamo o Ronerson de volta. Foi deflagrada nessa quinta-feira a operação Joio na Rede 2 da Polícia Federal. O objetivo foi o combate à ação de uma pessoa que mantinha conteúdo com cenas de abuso sexual infanto-juvenil na internet. O Ronerson Pinheiro tem detalhes pra gente. Ah, e não pode, né? Onde é que foi isso, hein, Ronerson? Pois é, Nico, jamais isso pode acontecer. A Polícia Federal, Nico, deflagrou na manhã de hoje, né, desta quinta-feira, essa operação que visa reprimir a ação desse homem que armazenava conteúdos com cenas, com vídeos de abuso sexual infantil na internet. Isso tudo aconteceu na cidade de Malacaxeta. A Justiça Estadual da cidade, ela emitiu, expediu o mandado de busca e apreensão que foi cumprido na casa desse homem na mesma cidade. Lá, Nico, foram encontrados materiais de cunho de abuso sexual infanto-juvenil, né, que eram produzidos pelo mesmo homem, pelo próprio autor. Nico, durante as operações foram encontrados esses materiais que levaram à prisão em flagrante dele. A partir de agora, o homem, né, durante essa operação, e o homem, ele poderá responder pelos crimes de armazenamento com cenas envolvendo abuso sexual, abuso infantil corrigindo e estupro de vulnerável. Se condenado, o homem pode pegar até 19 anos de prisão, conforme aí os materiais apreendidos em todo esse crime. A legislação, Nico, ela preconiza que esse crime, ele é considerado crime hediondo. E a Polícia Federal, ela faz um alerta aos pais. Verifique o que os seus filhos estão realizando, fazendo na internet, porque a gente sabe, Nico, que a internet, ela oferece coisas boas, mas também coisas ruins. Então, é muito importante reforçar o monitoramento diário dos telefones celulares, de tablets, de computadores, do que os nossos filhos e os nossos jovens e adolescentes fazem diariamente na internet, porque um difícil pode levar a casos como esse. Nico, eu volto com você. Obrigado, Rônison, por sua informação. Tá aí, a Polícia Federal tá trabalhando, né, já é o joio na rede fase 2. Quando vê assim, negócio de fase 2, é porque já teve a fase 1, aí a... cada vez que é feita uma diligência, aí vai gerando, agora vem o joio na rede fase 3, porque uma coisa vai chamando a outra. É um emaranhado, né, vai achando ali o fio da meada. É, puxou aqui, achou uma pessoa, costuma não ser uma pessoa só, é, costuma ter outro desenvolvimento, e aí a polícia vai trabalhando, porque às vezes acontece a operação, a pessoa fala, ah, não deu nada, não deu nada não, tá examinando o tanto de coisa que é arrecadado, né, em cada operação. E assim a gente vai prosseguindo, né, nesse crime asqueroso, né, abuso sexual infantil juvenil, né. O crime em si já é cruel, imagina ele agora no ambiente virtual, né. É aí que é mais estrago, né, pra imagem também de quem é violentado e por aí vai.